Pessoal, papo de colecionador agora. Eu tenho mais de 4 mil mangás e tenho um problema sério. Minhas prateleiras não aguentam e com o tempo acontece isso. Elas envergam. E eis que surge aí na minha vida de colecionador a Evolo Kit, sem dúvida com as melhores prateleiras do mercado. Além de móveis modulares que são produtos que não tem uma obrigação de servir apenas para uma função. Tem muita versatilidade. A solução é para você que tem um espaço pequeno e é de fácil montagem. 95% das partes das linhas montantes são montadas sem a necessidade de ferramentas, apenas com encaixes. Como meu novo cenário vai ser montado com a linha Evolo Kit, ela apresenteou vocês, seguidores do canal, com um cupom de desconto exclusivo. O cupom está aqui na descrição e os links para a compra também. Então, aproveitem. Capítulo 940. E que capítulo, galera? Muita informação, muitas respostas dadas nesse capítulo. Mas, claro, muitas perguntas também levantadas. Você percebeu tudo nesse capítulo? Será que percebeu mesmo? Se lê que eu vou falar nisso agora. Fala, galera! Vamos fazer um novo vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero todos muito bem. Feriadão tem One Piece, tem eu. Olha que coisa maravilhosa. Muita info nesse capítulo. Vamos dissecá-lo. Vamos trazer coisas novas que você provavelmente não percebeu. Capítulo com boas introduções, boas respostas. Eu simplesmente adorei esse capítulo, principalmente porque deixa algumas perguntas no ar que provavelmente vão ser respondidas no próximo capítulo, que vai ser em comemoração das vendas de 450 milhões de cópias de One Piece. Vai ter capa colorida, vai ser fenomenal. Quem diria que One Piece chegaria num montante tão grande de vendas? É um fenômeno mundial, vocês sabem disso. Está bem próximo de bater os recordes de venda de Batman e de Superman, que são as HQs mais vendidas em toda a história. E One Piece está ali, chegando junto. Ainda tem muitos anos de história para ser contada. Então provavelmente vai passar essa métrica de Batman e Superman, que são vendidos desde quando? Desde 1938, 39. O One Piece é demais. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, aquele inscritão galáctico adianta o like e aproveita também e veja os vídeos que eu estou fazendo sobre histórias de personagens. Já fiz de Rayleigh, Shanks e quem mais? Roder, o rei dos piratas. Dá um confere, vou deixar os links aí no card para vocês assistirem. Capítulo com várias confirmações e que legal, para cada coisa que o Oda confirma surgem três novos cliffhangers sem resposta. Incrível! Mas mesmo assim ele respondeu algumas perguntas que eu fiz nos vídeos anteriores. Esse capítulo começa com Lau extremamente chateado por duvidarem da sua tripulação e decidindo ir sozinho atrás dele. Suas frases colocam em xeque um ponto importante da aliança pirata que não deve existir se não houver confiança. Eu gosto de quão honrado o personagem do Lau está aqui nesse momento, especialmente quando se trata de lealdade da sua equipe. Seu ponto de vista é totalmente válido. Ele confiava em Luffy e até optou por ficar para trás e morrer com ele se ele perdesse para Doffi lá em Dres Rosa. Ele não precisava, mas se juntou também a aliança para derrubar Kaido. É claro que ele ficaria chateado se alguém duvidasse da sua tripulação. Afinal de contas, ele é o capitão. Ao mesmo tempo, Shinobu também tem, deve ser compreendido aí por falar essas coisas meio que sem pensar, né? São 20 anos de espera e isso pode deixar as coisas um pouco à flor da pele. Então eu entendo ambos os lados. Então temos também a primeira resposta de algo que me incomodava bastante, vocês sabem, que era Komorazaki, o alter ego de Ryori, que nos pareceu bem simpática ali cuidando dos ferimentos do Zorão, mas Komorazaki pareceu uma pessoa fria e dissimulada ao tomar os bens de alguns clientes e fazer, inclusive, eles atentarem quanto a sua vida e acabarem exilados da capital das flores. Por mais que fosse um disfarce, eu estava um pouco na dúvida se deveria acreditar em Ryori ou não. E olha que incrível! Quando Odo construiu essa cena de Komorazaki acabando com essas pessoas, ele nos passou que essas pessoas eram pessoas comuns que caíram nos encantos da beleza de uma bela mulher, de uma trambiqueira, o que nos fez até mesmo ter raiva de Komorazaki pelo que ela fez aos homens e nesse capítulo as coisas se moldam para responder, você jovem pirata que nem tudo é o que parece. Os três homens que foram expulsos e que Komorazaki roubou não eram pessoas tão boas no final das contas. Seus nomes Bungô, Bungô e Bingo. Bungô era um incendiário, Bungô um ex-comerciante de madeira que lucrou com os incêndios, vendendo madeira para aqueles que precisavam reconstruir suas casas. E por último Bingo, fabricante de caixões que tirava vantagem daqueles de luto pelos incêndios vendendo caixões a preço exorbitantes. Eles trabalhavam juntos, subornavam oficiais da capital e nunca foram presos e por essa impunidade Komorazaki tirou tudo deles, mesmo sem poder fazer muito, Hyori ainda cuidava do seu país a sua maneira. Uau, achei demais. Preencher esse buraco de dúvida só mostra como Oda vem construir nesse arco, sem ser somente com lutas e mais lutas. Eu estou curtindo muito o Ato 2. Pensem comigo. Se os personagens do lado de Luffy puderem se unir tão facilmente e simplesmente porque eles tem o mesmo inimigo em comum, a história seria irreal e superficial. Fico feliz que Oda esteja tentando lidar com os conflitos internos dentro de sua aliança antes da guerra, como brigas entre Lao e Shinobu, Beppo se preocupando com a situação, a caracterização de Hyori, conflitos entre Kinemon e Chuteimaru e assim por diante. Além disso, parece que algumas pessoas não se importam com as histórias dos samurais e da sociedade do país de Uano e chamam isso de chato, já que eles querem apenas se concentrar nos chapéu de palha, nos supernovas ou no grupo principal de Kaido. No entanto, muitos não sabem que Os Sete Samurais é o filme favorito de Oda. Cada samurai nessa história tem diferentes tipos de personalidades e a sua própria honra como um samurai. Temos escravos, aldeões, bandidos, ladrões. Tem muita cena de desenvolvimento para cada um deles. Isso é exatamente o que Oda está fazendo no Ato 2. As linhas de histórias atuais mais chatas são absolutamente as favoritas de Oda e a parte mais importante de Uano. Olha só, já existem tantos personagens com potencial tão grande, tão desenvolvido que nos mostrarão uma profunda caracterização, o que eu não consigo nem listar aqui de cabeça quantos personagens são. Mas é isso galera, esse Ato 2 está bem construído, muito legal. Bom, e depois de sermos apresentados ao trio que Komurazaki destruiu, temos a resposta para mais uma pergunta que muitos se fizeram. Eu tenho certeza, eu me fiz. Quem era Yasuo? Aquele estranho sorridente que apareceu pela primeira vez ao lado de Zoro e agora se reúne com um grupo de Nami. Ele afirma que se juntará a Kinemon e os rebeldes, mesmo que o povo da vida esteja perto de desfalecer de fome. Detalhe que ninguém sabe como conhece ele ou mesmo porque contaram sobre o plano. Sua animação era tanta que eles acabaram confiando em Azul apenas por seu sorriso, o que levanta possibilidades aí sobre ele. Ele pode ser alguém que foi importante no passado de Uano, mas quem? Quem poderia ser? Ou pode ser a pessoa que talvez traiu o grupo passando informações. E por que isso? Por ele dividir mantimentos com as pessoas pobres lá da cidade. Ele praticamente é o que cuida de todos ali. Faria todo sentido ele vender essa informação em troca de alimentos, por exemplo. Mas eu ainda quero acreditar na primeira opção, que ele é alguém que foi importante no passado, na história de Uano. Até porque ele é confirmadíssimo como pai de Toko, a jovem sorridente que acompanha Ryori. E é dito que ela envia a maior parte do dinheiro que recebe para ele. Então mais uma pergunta respondida, né? Quem era o pai de Toko? Quem é aquela garotinha? Como ela foi parar ali? Então ele provavelmente vendeu pra pegar o dinheiro pra ajudar as pessoas da vila. Então chegamos à prisão, onde vemos Luffy socando mais uns caras em testes de aprimorar o seu haki. É dito por Madilomen que eles chamam o haki em Uano. É conhecido ali como Ryo, que significa basicamente fluxo de cerejeira e tem a mesma pronúncia para Imperador Dragão. E é justamente em fluxo que o vovô Ryo tenta explicar a Luffy como canalizar o seu haki, fazendo ele fluir para um único ponto e canalizar ele em um golpe só. Luffy tenta até anoitecer sem melhoras. As batalhas são suspensas até o próximo dia. Eu acho que a trama da prisão é muito boa para escalar rapidamente o poder do Luffy sem entrar em um arco de treinamento prolongado. Ryo pergunta a Luffy por que ele quer derrubar Kaido. E Luffy mostra que ele está afinado com seu haki derrubando alguns guardas que estavam ali apenas para eles conversarem em particular. Interessante ver que vovô Ryo não sabe sobre os quatro yonkos. Isso mostra o quanto Kaido manteve seu território isolado de ameaças dos outros imperadores. Temos então mais palavras jogadas sem respostas. Ryon nos diz sobre Roger, mas não nos conta nada, pois é interrompido por Raizou. Que bem, né? Raizou mostra uma técnica secreta de nível deus. Ele aparece na barriga de Kaeribou. É o alívio cômico que eu nunca imaginei ver. Kaeribou está sem algemas. Mas as chaves que Raizou pegou não eram de Luffy e nem de Kawamatsu, mas sim de Kaeribou. Ele explica toda a história ao vovô Ryo. Kaeribou acaba implorando ao Luffy para levar ele em seu barco. E achando que ele se tornou uma pessoa boa, Luffy aceita. Kaeribou seria um complemento perfeito para a tropa, para a frota dos chapéus de palha. Mas já pensou Kaeribou no navio de Luffy? Existe a possibilidade dele virar um chapéu de palha? O que vocês acham? Deixem nos comentários aí, galera. Bem, o vovô Ryo nos conta sobre a planta da prisão que existem mais quatro áreas e que ele pode reunir mais pessoas pela causa contra Orochi. Inclusive juntar a força de ex-chefe da Yakuza. Podemos ver quatro silhuetas, parece ser três homens e uma mulher. Não vou longe dizer aqui que talvez um deles seja Iso, comandante da 16ª Divisão dos Piratas do Barba Branca. Ele com certeza deve aparecer aqui e que melhor hora do que ele se mostrando um ex-chefe da Yakuza poderosa. Além de ter aquela ligação marota para trazer Marco para o ano quando a briga começar. Bem, esse capítulo se encerra com Big Mom chegando à prisão. E como agora sabemos que tem mais três áreas na prisão, Big Mom tem a possibilidade de entrar por outras áreas e não na mesma localização onde Luffy e Ryo estão agora. Causaria uma bagunça ideal para a fuga de Luffy. Por outro lado, eu quero que o Luffy veja Big Mom do jeito que ele é. Ele vai perguntar sobre Jinbe e vai partir para cima da mama. O que vocês acham? Vai rolar aí um Luffy vs Big Mom ou um Queen vs Big Mom. Capítulo muito bom, galera. Segundo o ato se encerrando em menos de 15 capítulos. Tivemos muita informação. Primeira aparição pós-timeskip de Mihawk, onde ele sugere que os Shichibukais podem ter sido dissolvidos. Primeira aparição de Moria e Barba Negra pós-timeskip. Fenomenal o visual do Barba Negra. Revelação é de que Sabo e Revolucionários já estão entrando em confronto com Fugitora e Grie Bull. E eu quero um flashback disso. Eu preciso de um flashback da reveria dessa luta. A Shira Doji vs Inuarashi. É um confronto ali interessante que prova que organizar a rebelião não vai ser a coisa mais fácil para Kimmon. Tivemos King e Queen, Luffy e Kid. As revelações sobre por que Kid perdeu seu braço. O que ele estava fazendo no timeskip aí. Traje de Sandy. Encontro de Orochi com a Cip Zero. Onde é revelado que o governo mundial estava trabalhando com Wano via Doflamengo para adquirir armas. O Orochi chegou a chantagear eles exigindo o Vegapunk numa troca. Pilatas da Big Mom chegando em Wano. Memória de Lin-Lin perdida. Robin pega pela Oni e Banshu durante o banquete de Orochi. Tudo acontecendo ali. Combinando inclusive com a morte de Komunazaki. Luffy confirmadíssimo aí que pode prever o futuro. Enfim, bastante informação aí que me vem à cabeça nesse momento. Mas muita coisa aconteceu nesse segundo ato. O que vai acontecer agora no terceiro ato? E aí ficam algumas perguntas para vocês. Vocês acham que existe a possibilidade de Karibou entrar para a tripulação do Luffy? Eu acho que não, acho que vai, sei lá. Eu acho que o Luffy vai ajudar ele a sair dali e vai jogar ele num barril no meio do mar. Izo, será que pode aparecer Izo? Izo é um personagem mais que confirmado pelo seu visual de ser de Wano. Faz todo o sentido talvez ele ser um ex-chefe da Yakuza. E talvez estar preso ali depois da morte do Barba Branca. Retornou ao seu país e acabou preso, jogado lá na prisão. Então faz o sentido ali eles encontrarem esse personagem agora. Fazendo aquela ponte, aquela ligação para Marco virem ao seu auxílio. Ao auxílio de um companheiro ali ajudando o seu país. Seria bem legal. Apesar que Marco não pode sair da ilha porque o filho do Barba Branca também está chegando. Enfim, teorizem meus amigos. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse capítulo. Um capítulo muito bom. Achei muito informativo esse capítulo. Um bom desenvolvimento. E é isso aí. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, likezão, compartilhem. Deixem os amigos para o canal porque é de vocês. Obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui.